E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou te mostrar um truque bem bacana de WhatsApp, como é que faz para você tirar o online do WhatsApp mesmo você estando utilizando o WhatsApp. Ou seja, você vai continuar usando o WhatsApp aí e você vai tirar o online para todo mundo. Ninguém vai saber que você vai estar utilizando o WhatsApp aí. Um truque bem bacana. Tem pessoas que devem saber desse truque aí, mas tem pessoas que não sabem. Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Você vai conseguir fazer isso aí utilizando o seu WhatsApp oficial. Então vambora comigo conferir essa dica de hoje. Então vamos lá pessoal, para essa dica de hoje, esse truque de WhatsApp. Você vai conseguir utilizar o WhatsApp, vai ficar online, mas ninguém vai ver que você está online aí no seu WhatsApp. Mas antes, eu peço já você para deixar aquele like aí já para fortalecer o canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal. Então vambora para essa dica de hoje aí. Você vai abrir o seu WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nos três pontinhos aqui. Em seguida você vem aqui em configurações. E agora você vai vir aqui em privacidade, essa segunda opção. Clica em privacidade. Você vai clicar aqui. Visto por último e online, nessa primeira opção. Clica aqui e por padrão vai estar marcado aqui. Todos aqui nessa opção aqui e nessa outra opção aqui. Caso você queira que apenas os seus contatos vejam o seu online, você clica nessa opção aqui e marca ela. Mas aqui no nosso caso, eu quero que ninguém veja quando eu estou online no WhatsApp. Mesmo utilizando o WhatsApp, ninguém vai ver que eu estou utilizando, beleza? Você vai vir nessa última opção aqui, ó. Ninguém. Vai clicar aqui em ninguém. E aqui embaixo também você vai ter que marcar essa mesma opção aqui, ó. Mesmo que eu visto por último. Você vai clicar nesta opção aqui. Ou seja, depois que você marcou aí, você vai continuar utilizando o WhatsApp. O WhatsApp vai estar online, mas ninguém vai saber que você está utilizando o WhatsApp. Caso você queira excluir apenas um contato, você clica aqui. Aí você escolhe o contato que você... um contato específico, né? Que não... que você não quer que veja que você esteja online aí, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Que assim que sair vídeo novo, eu posto aqui no canal e você será notificado. Valeu e até o próximo vídeo aí.